A sua vida não é só frigo e escama Você não é uma periguete, é uma dama Então não deixe ninguém te dizer Segura mais um então galera Mais um delicado aos seus originais Essa é a que você sai de casa Em busca de mais um compomiso Alguém se faz as entregas e chega em casa no final de semana novamente Essa é pra você amigão Galera que depois já tá lendo aí Acelera em todo o território nacional E continua o cedrezão do clopo original E agora é da Argentina Falou Walter Gigi Walter por ali legal Galera da Argentina então Patagônia hein Cacete de Manoa parece por ali legal Esses coiteiros que vem fora esse ano Cristiano hein Só tem fé Só não pode subir o dólar ali Qual que é mais bom vem embora Será que gosta? E o Fabiano Padeiro Galera de Anaranguá hein Olha o Fabiano Padeiro O homem do pão O homem que nunca entregou o pão ali na torruga Onde que o bão ali na torruga Um abraço bordinho aí, tá ligando a galera, vai lá. Sériezão aí, qualificados, 9-5-3. Alôpia da Madrugas, da Organização Espírita Olímpica. Um voltão, segundo voltão. Galera, continuam só as melhores de uma vez do seu seguro de gringo. E o gringo, supermercado das lutas, hein? O que tu quer aqui, maninho? Olha que o gringo faleceu em paz, a diferença é de pé na mata da escura, viu? Mais um aqui, representante. Coelhões aqui, hein? Qualificados da 1-5-3, qualificados da 1-5-3 ao CD. Voltei a música pra me escutar aqui no refrão, que fala assim, ó. Derrick Itamu! Awee, calma! Olha mais aí. 5-5-3, para a Turco Brasil. Vamos aparecer mais. Mas o original tá aqui, legal. A galera conhece, hein? É eu. O Wesley. Mais um celezão que saiu pra galera conseguir. Música eletrônica, DJ. É o que liga. Nossa, o baiano aí, pelo baiano. Já é desobrigando o Gamal, amiga. Olha a nossa loja de castanhal, Belém. Uma hora aparece por aí, só tem fé. Música eletrônica, DJ. Música eletrônica, DJ. Música eletrônica, DJ. Música eletrônica, DJ. Mais um topo. Zalato Mizzuto. O Barão Santa Catarina. É a linda emenação da Catarina, DJ. Balaz e Fernanda, um rinco aí, galera de São José dos Pinhais, hein? O Susha, segundo a Júlia. Adriano. Mais um exclusivo do Serezão aí. Qualificados estão de 513, não podia.